Vamos achar pra pagar pra ir? Será? Consegue? Vou ver online. Tem um tour que dá pra entrar. Ver os quartos e tal. É tipo, muito limitado. Você tem que mandar passaporte, aplicar. É maior rolê. Feliz com a mãe, né? Não. Quarta-feira é quinta pra ir embora, né? É, eu vou ficar. Tem que comprar passaporte pra ele aí, cara. Tá bom, assim tá bom. Achei um tetris. Agora não sai. É, aqui não pode parar só. Pode chegar. Meu balanço está presente. Aqui é um americandrinho ou um americandês? Tem aqui. É um americandrinho ou um americandês? Esse aqui é um americandrinho ou não? Não? Não. 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 Vem vendo o sonho. O que é aquilo lá, viado? Calma aí O que é isso daqui, viado? Deixa eu ver Deixa eu documentar aqui E aquele monumento ali, o que é aquilo? Obelisco, o que é isso daqui, rapaziada? Já entrou alguém aí Do jeito que nós estamos aqui, viado Daqui a pouco nós tomamos pipoco, viado Só documentando aqui a segurança, as ideias Eles já estão na live da Twitch e você nem sabe, né? Daqui a pouco apareceu um falando português Caralho, na área 51, foi assim, né? Nossa, a cara já está marcada na câmera Mil por cento Ah, mas pelo menos os caras sabem que não é ameaça Mil disso Foi em todas as entradas da área 51 Pra ver se dava pra entrar Falamos merda pra caralho Vamos entrar, vamos invadir Vamos invadir Bora Fliu Fliu E aí você vai ver todos eles lá, perdidos. É. E ele está no desconto. Olha o obelisco. Olha lá, vem cá, junta aqui. Olha aí, olha. Pode ir no chat. Vamos na outra entrada lá que dá pra chegar mais perto. Na outra, né? Olha a casa, mano. Opa. Olha o cara ali, já mandou noizinho. O cara já falou, já mandou noizinho. Ixi. Estou gravando ele, estou gravando ele, bora. O senhor do creme, já falando, bora, bora. Já saiu do carro ali, né? Vamos embora, vamos embora. Se não, fodeu. Caralho, porra de um... Eu estava vendo ali de lado. Vocês viram o chat? O maluco de M16. Só pra falar pra nós sair. É, filho. Na esquerda, vocês viram? Esses caras, mãe, devem ter alguma coisa pesada nisso, mãe. É esse daí? É, vamos embora, vamos andando, pai. Estão falando dos Chrysler. Tem só Chrysler branco, filho. É silvezinho, ó. Né? Eles estão... Cada corda tem... Ii. Vamos lá na frente, dá pra galera ver a frente. Aí, ó. Ii. Vamos na rua, viado. É, a ciclovia tem duas coisas. Olha o departamento de treasury, trezoria, travessias. Aí que imprime o dinheiro, filho. Daqui nós sai forrado, viu? Calma que o serviço secreto tá na live, calma, John Bloggs. Vai sendo, saúdo. Vai até ser expulso. Rapaz. Machucou? Meu Deus, eu não consigo pular isso daí não, viado. Vai cair a câmera. Vou descer aqui, ó. Caralho! Voado! Esse cara tem um salsa. Caralho, os cara tá protestando ali, mano. Ah, foi aqui que eu vi mesmo. Amanhã. Os cara tá protestando. Protestando, valeixinha. Calle. O menu tá cheio de barreira aqui. Valeixinha! Cali, cara a gente tá deixando de ver, tá? Qual é? Olha o nome do platé. Cali, cali! 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 Valide chile. Cali, cali! Cali, cali! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O meu tio Trump tá viajando, depois ele volta. Acho que é esse ano que ele volta ou ano que vem. Esse ano? Entendeu? Não, ano que vem. Que é um. 24? Ah, é. Cadê? Vê se vocês conseguem ver um sniper lá em cima. Tem lá? Não sei. Tô procurando. Vê se tem algum sniper aí. O que é isso? Isso daí já é automático. Cozão, me falaram que se sair correndo aqui tem umas bombas aqui nessa grama. Falaram já, né? Já me falaram um negócio desse. Que eles botam umas bombas pra se alguém sair correndo pra chegar perto e estoura. Tadinho do cara que tem que cortar essa grama aí. Todo dia. Você acha que ele não tem o mapa de bomba? Todo dia. Ou ele desativa? Aí é pica, né? Você quer a clipada, chat? Eu vou full velocidade na direção daquele mundo pra ver se eu tomo um tiro. Eu vou dar um sprint, velho, pra ver se eu tomo um. Quem tá correndo aqui, vai. Agente, grita agente. Sai correndo. E tenta subir ali em cima. E aqui, ó. Olha da onde vai vir o tiro. Caralho, muito lindo esse lugar, viado. Olha da onde vai vir. Entendeu? Caralho. Nossa, calor da porra.